O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu uma palestra para discutir a tecnologia no controle externo que contou com a presença do presidente Joaquim de Castro. Coordenado pela Escola de Contas, a videoconferência teve a participação de Eric Hans Messias da Silva, líder do Núcleo de Inteligência Artificial do Tribunal de Contas da União. Os objetivos foram relacionar o uso de ferramentas como o chat GPT no exercício do controle externo, aplicação na análise processual e avaliar pontos de melhoria no controle externo do TCM de Goiás. Hans falou dos valores, da participação do público e riscos do chat GPT ao ser utilizado, já que traz informações até 2021. O Tribunal utiliza o chat GPT-4. Eu perguntei o que tem sobre cesta de preço na jurisprudência do TCU e aí ele vai me citando aqui. Ele falou que está usando a jurisprudência selecionada, aí ele me falou aqui a jurisprudência, tal, 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 aborda isso e isso aqui ele construiu um texto e me deu aqui a fonte. Eu clico aqui, ó, acorda 1-875-2021-plenário. E aí ele vai me dar o trecho aqui e eu posso clicar e abrir nosso sistema de pesquisa lá da... que ele traz a jurisprudência completa, tá? Para, se o caso eu queira ler com outras referências. Ele trouxe várias referências aqui, tá? Ó, um, dois, cada um aqui pode ser ou um trecho do mesmo acordo ou um outro acordo. Aqui é o 4958, aqui é o 2399-2022 e aqui o 2637, tá? Então ele vai trazer aqui informações. A colaboração entre aquilo, a história e a experiência de vocês vai minimizar e diminuir um pouquinho os nossos riscos, diminuir o nosso tempo de implantação e novas tecnologias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.